Minha família, extremos vencidos da Covid-19, em segundo lugar agradecer toda a equipe de saúde por vocês terem se dado o máximo, vocês terem, como é que eu posso dizer, deixado a vida de vocês, não se preocupar com vocês e estarem na linha de frente, cuidando da saúde dos outros, se preocupando com os outros, não há palavras para agradecer a vocês, só tenho que agradecer a Deus e pedir muita saúde para toda a equipe e que vocês continuem assim, porque vocês trabalham por amor, a profissão, agradeço imensamente a vocês.